Aqui no Cidade Alerta Minas a gente continua com as notícias da nossa região O homem que matou a ex-companheira e a filha dela em Uberaba Foi condenado pela justiça O Vinícius Lemos vai falar ao vivo com a gente Trazendo as informações desse caso E qual foi a sentença, Vini? Olha lá, foram 33 anos em regime fechado Por homicídio triplamente qualificado Isso porque, segundo o que a justiça decidiu Esse crime foi cometido por motivo torpe Por meio cruel e também, claro, feminicídio A gente está falando da ex-companheira de Lázaro Brás Gonçalves Que matou a ex-esposa que tinha 51 anos E a filha dela que tinha 31 anos a facadas e tiros Um crime que aconteceu lá em Uberaba em janeiro de 2018 A decisão foi proferida pela juíza da terceira vara criminal em Uberaba Nesse julgamento em relação a esse caso que chocou a cidade A questão do feminicídio lá em 2018 E ele que usou uma arma de fogo e também esfaqueou as vítimas nesse caso Agora, 33 anos de prisão a serem cumpridos em regime fechado A gente sabe que nunca vai chegar aos 33 anos Mas, pelo menos, é uma pena bastante alta para um crime muito cruel Pelo menos é uma resposta que a família esperava depois de tanto tempo Caso aí que o Cidade Alerta Minas acompanhou Você acompanhou também os detalhes da programação da TV Paranaíba E depois da nossa estreia a gente também entrou na história E continuou acompanhando todos os desdobramentos E agora a sentença aí Uma resposta não conforta nem alivia Mas, pelo menos, é a justiça cumprindo com o seu papel Obrigada, Avine, pelas informações